Oi gente, tudo bem com vocês? Ai gente, gente Japão, tudo, tudo Tudo fácil Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente tá sentindo Faz 50 dias que a gente tá viajando 50 dias né? Mas gente, eu quero deixar ficar claro Deixa ficar claro Não tô reclamando A gente não tá reclamando de nada A gente tá ficando mais impressionado sobre o Japão mais do que antes Tá bom? Não, a gente não tá reclamando Isso, deixa claro Deixa claro Nesses 50 dias que a gente tá viajando Como ele falou né? Como é tudo muito fácil, muito prático Como é tudo fácil né? A gente não sente como se a gente estivesse em uma aventura Deixa tudo em casa A gente não tá morando em apartamento A gente tá morando em carro, viajando de carro Nossa Tudo fácil A aventura A aventura A gente se refere que Não tem muito perrengue E não Todas as coisas que você faz tem dificuldade Essas coisas, aventura Perrengue da viagem né? Tá bom? Os perrengues que a gente Não tô falando que tipo assim A gente quer perrengue Se você quer, vai pro mato Vai pra montanha, meio da montanha Vai sozinho Aí vai acontecer muito perrengue Só que tipo assim, o perrengue que a gente A gente não quer perrengue Mas ao mesmo tempo a gente quer Porque é uma experiência né? É um aprendizado né? Então é bom É ruim na hora Mas depois que passa Tipo Você Relembra E vê o que você aprendeu né? Então por um lado é bom A gente sabe ler japonês Falar japonês Como o sistema funciona Né? Nasci e cresci Especialmente eu Nasci e cresci aqui no Japão Toda a minha vida É... Não tem problema Mas hoje a gente vai falar Nada a ver com a língua né? É, Japão Gente Tudo organizado Já tinha percebido antes Porque eu cresci aqui no Japão É, tudo organizado Eu morei em outros países também Então Eu sei Mas percebi que Nossa Tudo organizado Organizado até demais Até demais Eu Por exemplo Você vai no canto Interiorzão 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 No fim do mundo No fim do mundo Parece que fim do mundo No mapa No mapa Tem nada Nada Né? Parece Parece Mas aí você pesquisa Pesquisa Ah Onde está o banheiro? Ah Quero ir no banheiro Onde está a conveniência Loja de conveniência Supermercado Nossa Gente Pum Pum Todo lugar tem E parece Ah Dá pra ir Cinco minutos Dez minutos Mesmo Mesmo tipo assim Se você vai No meio do nada Às vezes você vê uma casinha Lá no cantinho Uma casinha É banheiro É banheiro Com papel higiênico Com sabonete Claro que não são todos assim Que tem aquele negócio Pra esquentar a bunda Não Mas papel higiênico sempre tem Sabonete Não sempre Mas no geral tem Tem Esquentador Nessa região De norte E na maioria dos casos Você sente E não Tipo assim Não vai sentir que você sente Na privada Fua! Frio! Isso não Nossa É assim Uou! Nossa que limpo esse banheiro Nossa que agradável Quentinho Assim E vai ficar muito tempo Mexendo com o celular É É Aqui na norte É Tem bastante Mas É difícil Encontrar É difícil Encontrar banheiro O lugar que não tem banheiro É Banheiro sujo Faz 50 dias que a gente Tá viajando E nem uma vez Não Uma vez só Eu encontrei um banheiro Sem papel higiênico Pra ela Uma vez Mas pra mim Zero Zero? Não somente um estacionamento grande A gente foi pra Rodando todo o Japão É Muitas províncias Parque Parque Que parece meio abandonado No bairro Aí Banheiro limpo Alguém tá cuidando Alguém cuida Sempre tem alguém cuidando É Impressionado Impressionado Teve um lugar que a gente foi Lembra? Era uma Era no meio do mato No meio do mato Que tinha uma cachoeirinha Ela nem era famosa Nem nada Ah sim Aí a gente viu uma casinha Ah será que é banheiro? Eu vou lá Banheiro Com papel higiênico Como a gente não tem banheiro Perto de nós No carro No carro Pode ir fazendo Água de garrafa Tá tudo bem Mas Não tem problema Você pesquisa E vai Pode ir Banheiro Com tranquilidade Sempre tem E aqui no norte Principalmente Como neva muito E no inverno Congela Na torneira Sempre sai água quente É legal É legal Eu assisti Nunca tinha visto isso Eu fico impressionado Realmente impressionado E Rua também Rua Tudo organizado Nossa Eu fiquei impressionado Você vai pro canto Interiorzão Interiorzão Desculpa Cidade movimentada Sempre tem rua organizada Interiorzão Interiorzão Nossa Parece muito bonita Tudo liso Liso É Às vezes tem Alguns buracos Mas não é aquele nível Que tipo Você tem que Ir desviando Parece que Tá tudo Descoberta Isso Isso Porque tipo A gente acha que é um local Assim Não movimentado Que não vai muita gente Mas você vai lá Sempre tem Estrada Bonitinha Com banheiro Não é aquelas estradas De terra Assim Sabe Que você fala Nossa Até onde que vai Não tem esse negócio Esse negócio Não tem Cada província Não tem diferença Entre as províncias Cada província Rua No interior Uma cidade movimentada Tudo limpo Tudo organizado Impressionado Sabe E Eletricidade A gente não tem casa Não contratando uma empresa De eletricidade Como apartamento Não passa eletricidade No carro Pode carregar No carro É O celular Mas Além disso Tem Mac Gente Tem Mac Mac Não é A gente roubando Escondendo Colocando bateria Não é isso Tem assento Que pode colocar Pode carregar bateria Isso E você tem que comprar Alguma coisa Claro Sim Claro que a gente compra É A gente compra um chazinho Lá e fica lá o dia inteiro É Umas 100 yenes Por aí Uma bebida pequenininha Um cafezinho A gente fica lá Carregar bateria não leva muito Não demora muito Então Não tem problema Eletricidade Banheiro Na rua Internet também Internet também Internet também A gente tem celular Internet só do celular É Em casa Quando eu morava em apartamento Eu contratava uma empresa Wi-Fi Mas em carro não tem Sim Pode levar Pode levar Aqueles móveis É Móveis né Mas não precisa Esse celular É suficiente É E quando Precisa Postar um vídeo no Youtube Que Gasta mais Internet né E no celular demora muito A gente Vai Pro Mc Donuts Vai pra alguma cafeteria Ou Até as vezes Lojas de conveniência Tem né Tem Wi-Fi Bem rapidinho As vezes demora Mas no geral Bem rapidinho Mais do que Mais rápido do que celular E Na montanha Além de montanha Qualquer lugar Chega a internet Não tem problema No topo da montanha Não né Não né Mas sem usar internet Bom A gente postando Vídeos no Youtube Mas sem postar Vídeos no Youtube Sem usar internet É Não tem problema Internet Se não Não tivesse internet Acho que Não vai ter Nenhum problema É É legal né Porque você tem Mapa Papel Tudo escrito Tudo organizado Na praga Diz tudo né Aí vai chegar Essa cidade Esse lugar É bem sinalizado É bem sinalizado É assim Só que eu acho que Por a gente não passar Perrengue nenhum Tem muitas coisas Que a gente acaba Não tendo a experiência Então As vezes Eu sinto que Talvez um perrengue De vez em quando Seria bom Por aprendizado Não por prazer Mas É Bom saber que No Japão Tem essa conveniência Por exemplo Pra família Com criança Pra gente De idade Ou que Pessoas que querem Viajar com conforto Perfeito Não Todo mundo Quer Essas coisas Perrengues Da viagem Tem pessoas Que querem viajar Tranquilo Depende da pessoa Não sei O Japão Tá tudo Tudo organizado Eu fico impressionado Mais do que antes Incrível Gente Incrível Mesmo sendo nativo Japonês Rodando Japão Tá indo Vem cantando Japão Nossa Até aqui Eu fico assim Até aqui Impressionado E a gente Quando chega Estacionamento No interior Fica impressionado Impressionado Porque Nossa Que Que limpo Algum Não é todo Não são todos Mas tipo assim Só pelo fato De existir Mitinoeki Que é esses Estacionamentos Que você Pode parar pra descansar Pode dormir Tem lojinha Tem banheiro Só pelo fato De existir Isso Já é muito conveniente Muito legal Banheiro Banheiro Muitas pessoas perguntam Onde vocês tomam banho? Tomam banho Gente Não tem problema Tomar banho Tem estacionamento Que tem chuveiro E tem café Internet Aí você toma banho 200 yenes 30 minutos 200 yenes por aí 10 reais por aí E Cidades Cidades Movimentadas Bem Um pouco Movimentadas Não somente cidades Grandes Sempre tem café Internet Aí pode usar E se não tem café Internet Sempre tem casa de banho Águas termais Essas coisas Faz parte da cultura Do Japão É isso Casa de banho Tem Você mora nas cidades Grandes Aí não tem natureza Então não percebe muito Que existe tanta Águas termais No Japão Mas não somente tem uma cidade conhecida pela Águas termais Tipo Hakou Por aí Kisatsu Por aí Tem um monte de bairros Um monte de bairros Que tipo As pessoas do local Provincia somente vai Então não é conhecido Não está marcado como um ponto turístico Como as cidades que ele falou Mas tipo assim É um lugarzinho Onde o pessoal que mora ali no bairro mesmo vai Então ter sempre tem A gente estava passando meio da montanha Literalmente meio da montanha E do nada aparecia uma placa 5km mais pra lá tem um bairro de Onsen Águas termais Tipo assim Então se não tem Não tinha Tomado banho Muitos dias Quatro Três dias Ah pode ir E no Netcafé Tem Netcafé sempre tem Toalha Pra você usar shampoo Condicionador Sabonete De graça Não tem Não é de graça Está incluindo esses 200 yenes É Em 200 yenes Pode usar shampoo Toalha Sabonete Pode beber Café Bebida Desculpa Café Suco Sorvete A vontade Pode comer Pode beber A vontade E tem todo lugar Todo lugar Todo lugar Incrível Incrível Gente Água Água também É Como eu falei Tem loja de convivência Pessoas que moram no Japão Já moram no Japão Já sabem Literalmente cada canto no Japão Às vezes tem um na frente do outro É Empresa diferente Outra empresa Tá tipo Três lojas de convivência no lado Como funciona Não sei Mas é assim Então pode comprar comida Água também Água E você pode encher sua garrafinha Segurança Segurança Gente Segurança Impressionado 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 Brasileiros já sabem morar no Japão Tipo como um japonês Eu sei que o Japão é bem seguro É qualquer lugar No geral é seguro Acontece coisas ruins Acontece Não é perfeito Acontece Mas tipo Eu tinha um pouco medo de morar em carro Para estacionamento Porque as vezes passa uma notícia Que acontece coisas ruins Não Não é né Mas no geral é Tranquilo né É tranquilo Bem tranquilo Não tem Não acontece nada Né Só a primeira noite Que teve a gangue lá Mas mesmo assim Ninguém mexeu com a gente Deu medinho Mas ninguém veio Mexer com a gente Nunca senti medo Medo de medo Sabe Eu já senti aquele medinho Tipo Será que vai acontecer alguma coisa Mas tipo Medo assim De que realmente Estava acontecendo alguma coisa Que me desse medo Que eu sentisse perigo Nunca Não né Somente acontece Aumenta a possibilidade De encontrar Tarado no banho Né gente Aí a gente vai falar depois Tá bom? Tem muito tarado Tem muito tarado Gente Que é esse mundo? Aí vou falar no outro vídeo Se você dormir no carro Fazer essas coisas na fora Nunca vai sentir Nunca vai sentir nada né Nem perigo Então o Japão é tudo Organizado Até Bem 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 detalhes Então é É bom né É bom pra Viajar para as pessoas Que tem mais idade né Ou família Família Crianças Eu acho incrível Legal Não precisa preocupar tantas coisas né Além de roteiro de viagem Se você quer viajar de carro né Ficar no hotel não precisa preocupar isso Mas É assim É Se você não sabe ler japonês Falar japonês Comunicar japonês Não sabe como funciona aqui no Japão O sistema dessas coisas É Vai ser Vai ser uma aventura Aventura Isso Mas não precisa preocupar tipo Onde tomar banho Onde lavar roupa Ah lavar roupa também A gente lava roupa A gente lava roupa 24 horas aberto Em todo lugar no Japão É sabão Sabão em pó E sabão em pó Tem lá Tem lá De graça Não precisa Não precisa Então a gente nunca comprei Sabão em pó Sabão em pó A não ser que você tenha preferência né Mas a gente não Qualquer um tá bom Então É incrível É incrível É incrível É É Então se você pensa em japonês Venha É Agora sem Sem ter nada nessas coisas Coisas convenientes Convenientes Então Reconhecendo Nossa Impressionando o Japão Essas coisas Você como japonês Tá mais impressionado Do que antes É É incrível É realmente é É Então gente É nóis Obrigado por acompanhar Tchau Tchau beleza?